Olá pessoal, seja muito bem-vindo a essa super live que está atrasada, mas está aqui. A gente está hoje só pelo Instagram, tá? Porque eu vou me movimentar e quando eu estou pelo YouTube eu não consigo me movimentar, tá? Então hoje eu quero mostrar para vocês o meu estúdio todinho, todas as partes dele. E também eu quero falar o que é importante vocês terem no estúdio, por que é importante isso, tá? Então eu vou começar mostrando o meu estúdio, tá? Para vocês. Lá do da porta de entrada, a bagunça da Kelly, arruma a nossa bagunça, estou brincando, não vou arrumar nada. Arruma nada, vamos mostrar na real e oficial, como que é. Vou pegar aqui de fora e eu vou virar vocês, tá? Deixa eu ver como é que eu viro vocês. Então olha só, gente, aqui é a nossa recepção. Quando a gente entra, o meu gato está aqui, você volta, cara, senão você vai fazer isso aí. Deixa eu entrar. E aqui eu tenho um sofá, gente, eu sou... Cheguei atrasada, toda uma bagunça aqui. Um sofá confortável na recepção, tá? Para os clientes ficarem sentadinhos aqui. Aqui eu tenho um cantinho do café, umas bolachinhas, água, um fregobar. Ali eu deixo todo o meu depósito. E aqui eu já deixo os álbuns, cartões de outros fornecedores, fotos e tudo mais. E ali, normalmente eu deixo que está pronto a minha impressora de revelação, todo o meu arsenal de papel, contrato e tudo mais. Aqui onde eu deixo a Kelly. E ali é a minha cozinha, tá? É apenas a cozinha bem pequenininha. Então, basicamente isso. Na minha cozinha, deixa eu mostrar para vocês a zona da cozinha. Mas na minha cozinha, eu tenho um micro-ondas, que é bem bacana. Uma chaleira elétrica, água filtrada, bagunça, o gato. E aqui é isso aqui, beleza? Agora, a gente vindo aqui para cá, para a nossa outra parte, que faz parte da recepção ainda, tá? Deu uma travada? Deu uma travada, mas já voltou. Não, não voltou ainda. Oi, celular. Destrava, por favor. Que legal. Travou. Vou voltar aqui para o outro lado. Não saí do lugar, minha gente. Então, aqui é a parte onde eu fotografo. Gente, agora vocês estão vendo, aumentado, tá? Porque eu estou com a câmera que deixa tudo enorme. Mas aqui tem, de comprimento aqui, tem mais ou menos uns 5 metros por 4, tá? No máximo. Aqui tem 3,5. E até, porque aqui é a parede do banheiro. Então, aqui tem 4. E ali, então, é o meu primeiro fundo, onde eu utilizo. Antigamente, eu tinha ele de madeira. E o chão de madeira também, tá? E eu tenho uma janela bem grande, ó. Dá para ver tudo. E bate o sol de manhã. Então, agora é tarde. Eu só uso o voal, não preciso usar mais nada. Lá do outro lado, ó. Lá a recepção de onde eu vim, é o fundo de madeira. Que é o fundo de madeira de peroba, certo? Também eu tenho uma janela enorme. Porém, ela é mais curta, mais pequena. Tem uma janela a menos aqui. Mas ela me dá a iluminação perfeita que eu preciso, tá? Aqui eu estou com o fundo da Arte Brasil montado. Que é aquele fundo que a gente troca só o tecido, certo? E aqui eu ainda estou com um leve cenário montado aqui. Ontem eu estava fazendo umas fotos e eu mantive ele montadinho. O lavabo, tá? Aqui eu deixo duas poltronas que normalmente os pais sentam para ver o newborn, tá? Que eles ficam aqui, porque aqui ocorre a sessão newborn e as outras sessões, certo? Então, eu deixo as duas poltronas, a mesinha. O trocador. Dentro do trocador eu tenho as tocas, as headbands. Aqui está uma bagunça. Alguns wraps, ursinhos, beleza? Aqui eu deixo normalmente. Na primeira gaveta está pior, gente. Na primeira gaveta eu tenho fralda, eu tenho lenço umedecido, eu tenho minhas luvas. Aqui eu tenho tudo, tá? E o trocador, que é bem importante isso. A gente vai falar sobre isso. E aqui atrás é a guarda da zona também. Então, esse é normalmente o estúdio, tá? Quando ele está arrumadinho é porque eu estou bem louca na cabeça. Aqui eu deixo o meu arsenal de roupinhas, os posicionadores, roupinhas newborn. E tudo o que eu tenho da fotografia newborn, tá? Travou de novo. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar vocês. E aí vocês conseguem me ver. Nossa, que beleza. Estou sem espaço. Agora sim. Então, aqui vocês conseguem ver que está tudo. Baldinho. Está aqui, ó. Os baldinhos, caminhas. Lá, coisas que eu menos uso, tá? Os cavalinhos, poltroninha. Tudo aqui. E aqui eu tenho mais um gaveteiro com... Layer de lã, de lã feltrada, aqui também. Posicionador, coisinha de fio. Os travesseirinhos e alguns posicionadores. Nem dá para abrir ali, ó. Nem dá para abrir. Coisas caindo. Que se tiver tudo perfeito, nessa vida tem alguma coisa errada, né? Então, gente. Eu coloquei aquele negócio não tem um mês. E ele despencou. Deixa eu pegar um tripé aqui. Que agora é o seguinte. Eu mostrei, então, como que é para vocês o meu estúdio. Como que ele está, né, organizado aqui. Nem sempre ele foi assim, tá? Ele foi bem diferente já. Quando eu entrei aqui, ele era feio. Ele era velho. Ele era um estúdio que eu tinha feito só madeira nas paredes. Então, eram umas paredes feias. Deixava o ambiente escuro, tá? E principalmente deixava o ambiente velho. E a gente, quando eu entro num lugar meio velho, meio ruim. A gente se sente mal, às vezes, né? Ou, tipo, carápolis, poxa, tô pagando tanto numa sessão. E, nossa, ela atende naquele lugar, né? Então, foi por isso que o ano passado, vai fazer um ano agora, que eu resolvi reformar o meu estúdio. Ele era todo branco, só com as paredes brancas. E eu resolvi fazer essas paredes de cimento queimado. Que é o que estava na moda, que tá ainda, né? Graças a Deus que saiu da moda ainda. Porque eu não tô querendo reformar esse ano. E eu consegui, assim, trabalhar. Quando a gente dá essa reformada, a gente dá esse... Deixa eu colocar vocês aqui, peraí. Quando a gente dá uma reformada, tanto no estúdio, quanto em nós. Ou nas coisas que a gente tem. A gente dá um up do nosso trabalho. Parece que a coisa flui mais. E o ano passado, então, eu reformei. E deixei ele todo bonitinho, do jeito que tá, tá? Então, Nani, eu quero montar um estúdio pra mim. Eu tô atendendo na casa do cliente. Ou eu já tô com uma salinha. Mas eu não sei nem o que eu preciso comprar. Qual que é a minha necessidade hoje? Hoje, se você for montar do zero e você não tiver nada. A primeira coisa que você deve comprar e ter no seu estúdio é poltronas e sofás confortáveis. Por quê? Quando a gente vai fotografar, a gente vai fotografar no chão, né? Mas a gente precisa que tenha pelo menos duas poltronas ou um sofá confortável pro cliente sentar. E ele vê você fotografando. Ou simplesmente pra ele tá ali junto com você. E no newborn, vocês sabem, né? Não tem como a gente pedir pra mãe sentar no chão. Ou sentar em qualquer cadeira. Porque normalmente o newborn é uma sessão mais demorada. Então, é importante que vocês tenham algo confortável pra ele sentar. E tem dois mais importantes de você ter. Um trocador. Por quê? Mães de primeira viagem não são como nós, fotógrafos, que a gente troca o bebê no nosso colo. Em qualquer lugar. Então, uma mesa, pelo menos, ou um trocador. Ou essa mesa que você faça de trocador é importante, tá? Nem que você coloque lá qualquer coisa como um trocador. Mas que seja um trocador, tá? Pra mãe ter um espaço ali pra trocar com tranquilidade. Porque muitas mães têm aquele nojinho do tipo assim... Ai, e se ele cagar em tudo? E se ele fizer xixi em tudo? Não é nenhum nojinho, né? Sei lá. Sei lá, não sou ainda. Não sei, tá? Então, pra gente, tudo bem. A gente vai lá e limpa, né? Mas pra mãe, às vezes, não. Então, tenha um espaço confortável pra mãe trocar esse bebê, tá? Além, claro, como eu acabei de falar, das poltronas. Que é extremamente confortável. Um local que, pelo menos, tenha um banheiro, tá? Um banheiro, um lavabo, né? Que seja. Pra, pelo menos, a mãe ter um livre acesso pra ir nesse banheiro. E, claro, se você montar o seu estúdio, ter um local pra edição, pra atendimento e tal. Você vai montando aos pouquinhos. Mas o principal, dos principais mesmo. Quando você for montar o estúdio, é que você tenha, no mínimo, poltronas confortáveis e o trocador, tá? O local que você vai guardar o seu arsenal pode ser em outro lugar. Não precisa, necessariamente, ser no seu estúdio. Ah, claro, né? Um local onde você deixe... Por exemplo, aqui eu tenho uma mesinha redonda. Onde eu poderia colocar uma água, um cafezinho, alguma outra coisinha do tipo, pros clientes estarem na mão, né? Então, se você não tem, por exemplo, um frigobar no seu estúdio, ou uma geladeira, ou sei lá, qualquer coisa. Mas tenha, no mínimo, uma mesinha pra você colocar uma água, um café, uma bolachinha, qualquer coisa, pra hora dessa sessão newborn, tá? E como que você deixa esse ambiente arrumado, normalmente, pra uma sessão newborn? Eu costumo vir um dia antes e arrumar tudo pra aquele newborn. Então, eu vou colocar, por exemplo, vou montar o puff. Então, eu já deixo tudo montado antes. Ah, eu vou montar os baldinhos, os sesos e tal. Tudo antes, pra deixar tudo organizado pra na hora não ficar aquela correria, aquela bagunça que eu não sei onde tá as coisas. Ou, ah, eu queria usar tal coisa. Putz, mas tá em outro... Tá em outro quarto, ou tá em outro ambiente. Então, tente deixar tudo na sua mão, pra que quando o cliente chegar, você já comece a fotografar ele, tá? Mas, Nani, qual o grau de importância de eu ter um estúdio e, ao invés de eu ir fotografar na casa do cliente? Cara, grau zero. Se você tem a disposição de ir na casa do cliente, de você levar todas as suas coisas, não esquecer nada, pro cliente é muito melhor. Mas, muitas vezes, o cliente não entende. Quando você vai na casa dele, que você consegue fazer aquelas fotos lindas, maravilhosas do estúdio, na casa dele. No meio da pandemia, por exemplo, teve muita gente que fechou o seu estúdio, parou de pagar o aluguel, né? E foi fotografar na casa do cliente. E tem muita gente que ainda continua. Mas, tem muita gente que daí reabriu o estúdio ou parou completamente, né? Por quê? O estúdio, ele é um gasto a mais, principalmente quando a gente tem que pagar aluguel, né? A não ser que seja na sua casa, num quarto, alguma coisa assim. Muitas vezes, você não tem o custo, né? Desse ambiente. Mas, lembre-se de dividir o que é a sua casa e o que é esse ambiente. Por isso que é importante ter um banheiro, pelo menos nesse ambiente, né? Se for uma suíte, alguma coisa assim. Por quê? Pro cliente não se sentir tão à vontade de entrar, literalmente, na sua casa. Né? Entrar lá na sua cozinha, na sua geladeira, no quarto do casal, entre outros. Então, sempre tem que respeitar o que é a sua casa e o que é o estúdio. Conheço muitos fotógrafos que fizeram o estúdio em casa que, infelizmente, não conseguiam dividir essa coisa do ah, isso é estúdio, isso é casa e acabaram atropelando, não dando certo, brigas e tudo mais. Então, gente, cuidado nessa hora aí quando você for fazer o seu estúdio em casa, tá? Eu tô louca pra montar o meu estúdio em casa, mas não vai ser nessa cidade, nem tão logo. Porém, ao mesmo tempo, pelo que eu já ouvi de outras fotógrafas que eu conheço, que são bem parecidas comigo, que precisam sair de casa, eu tô achando que não vai dar certo eu ter o estúdio em casa. Eu não sei vocês, mas eu preciso sair de casa pra trabalhar. Eu preciso sair. Eu até consigo uma outra coisa, assim, resolver dentro de casa, mas eu preciso sair e resolver minhas coisas fora. Então, levanta a mão aí quem também é dessas. Gente, eu não consigo. Eu vou deixando pra outra hora, pra depois e tal. Bom, pelo menos... E eu faço pouca coisa no computador, né? Então, imagina se eu for fotografar em casa. Ei, quem tem aí... Conta pra mim. Quem tem aí estúdio em casa? Comenta aqui pra mim. Como que é? Dá certo? Porque pelo que eu converso com outros fotógrafos, é meio complicado o estúdio em casa. Mas, né, gente, não custa tentar. Não custa tentar e fazer as coisas. Bom, gente, aqui no meu estúdio, como vocês viram no começo da live, eu tenho tudo estruturado já. A minha impressora de fotos, mas eu não revelo sempre nela. Eu só revelo quando eu tenho sessão de Páscoa, sessão de Dia das Mães, sessão de Natal, que eu revelo a foto na hora pra mãe e entrego a lembrança. Então, essa minha impressora é só pra isso. Quando eu vou revelar fotos pra entregar, eu mando revelar num foto aqui do lado que a qualidade é melhor e o preço é mais barato do que eu pago por foto nessa impressora, tá? Então, eu tenho estruturado a mesa da Kelly com computador, a mesa de suporte, o sofá confortável, que era de antes. Aquele sofá grande que vocês viram lá na frente, ele ficava aqui nessa parede e os pais também ficavam aqui assistindo, porém, ele é um sofá mais grande do que a poltrona. Então, me ocupava quase metade do espaço da sala. Então, pra mim, tava pequeno aqui. Quando eu coloquei ele pra lá, que eu reformei, mudei tudo, ficou bem melhor, porque eu mudei as mesas, mudei os móveis e tudo mais, tá? Então, o sofá grande lá, eu fiz essa mudança e eu reaproveitei ele. Ele já vai fazer em torno de uns 5 anos, esse sofá. Então, a gente pode reaproveitar os móveis, né? Esse fundo ali que eu mostrei pra vocês antes, que é aquele de madeira, ele tá atrás do fundo branco ali. Esse fundo ali, ele também já vai fazer aí uns 4, 5 anos que eu mudei ele e ele, por enquanto, eu não vou tirar, eu dei uma enjoada dele, mas eu acabo colocando o fundo branco, os fundos lisos aqui e acabo utilizando aquele fundo tranquilamente, né? E daqui uns dias eu desenjoo, não sei se existe essa palavra, mas eu desenjoo, e eu vou utilizar ele com certeza, tá? Aqui, nesse fundo aqui fotográfico, não me enchei, desculpa aí, derrubei vocês. Nesse fundo fotográfico aqui, ele é a parede pintada de cimento queimado, tá? E no chão é um MDF de 6 milímetros, então ele é grosso assim, também pintado da mesma cor da parede. Porém, do outro lado do MDF, eu pintei ele de branco pra que eu possa virar, por exemplo, amanhã eu tenho o newborn e eu vou utilizar ele na parte branca, porque é uma menininha, vai ser coisas mais clarinhas e tal, né? Então eu vou utilizar ele na parte branca, então eu vou virar, tá? Com os pais, eu sempre utilizo ou o fundo branco, que eu montei ali no outro cenário, ou o fundo cinza. Depende das composições que vou montar pra aquele bebê, tá? Então, gente, esse é o meu estúdio, já tem um ano, como eu falei pra vocês, que eu reformei ele, ainda tá faltando uns quadros na parede, que quase não tenho foto pra pôr, sabe? Casa de Ferreira e Espírito de Pau. Os quadros estão prontos, eu vou pôr, vou pôr, depois vou postar uma foto pra vocês, desse cantinho bonitinho, arrumadinho, que fica muito lindo, né? E, basicamente, como eu falei pra vocês, o mais importante é uma acessibilidade pros clientes num banheiro, trocador, que vocês estão vendo ali, que ele vai... eu tô pensando em mudar ele, mas ainda não é certo. As poltronas confortáveis, né? Um local pra eles tomarem uma água, um café, um chá, uma bolachinha, porque às vezes dá fome, na correria do dia, eles não tiveram tempo nem de tomar uma água, né? Então, isso é importante também. E também, se você tiver espaço pra mesa do seu trabalho, pra você mostrar o seu trabalho, algo pra você deixar álbuns, fotos, isso é importante pra você deixar a mostra pro cliente, tá? Por experiência própria, antigamente, bem antigamente, gente, quando o estúdio era totalmente diferente, velho, com a madeira velha e tudo mais, eu tinha os meus props expostos, então eu tinha a caminha, eu tinha os baldinhos, tudo numa... numa prateleira. E aí, o que que acontecia? Eu tava fotografando o newborn, e aí assim, ai, poxa, eu sabia que com aquelas três composições, por exemplo, duas, os pais iriam conseguir escolher dez fotos ou mais, porém, a mãe ia lá, olhava, ai, mas olha essa caminha, ai, que pequenininha, que bonitinha, você faz uma foto também nessa? Faço, beleza, aí eu ia lá, pegava a cama, montava, ai, eu ia montar ainda, né, eu ia pegar o que era de, é, o travesseirinho, a cobertinha, as coisinhas, colocava na cama, e aí, ia posicionar o bebê. Então isso, tava me tirando do sério, por quê? Muitas vezes eu não queria montar isso, porque eu já tinha feito outras, outras produções, que eu achava bonito, que combinavam, né, mas eu não tinha deixado montada aquela cama. e olha só, conforme a gente vai passando, né, a gente vai aprendendo o que fazer pra vender mais pro cliente, como convencer mais o cliente, né? Então o que que eu, hoje eu faço? Eu deixo várias composições montadas, eu deixo cama, eu deixo balde, eu deixo cesto, cavalo, balanço, qualquer coisa, deixo muita coisa montada, por quê? na hora eu vou mostrando pros pais, o bebê vai fazendo, e aí eu vou fotografando esses bebês, tá? Então, eu acabo vendendo mais, eu não deixo exposto só o próprio, mas eu deixo exposto a composição já pronta, tá? Isso vale muito a pena pra gente vender cada vez mais, tá? A live vai ficar salva, Jéssica, e a Natália, que chegou agora, que caiu de paraquedas nos meus stories, que delícia, Natália, se prepara, que aqui você tem muita dica de graça, tá? Muita coisa linda, muita coisa boa aqui também, então, aproveita essa live aí, e depois vai ver muitas lives que eu tenho salva aqui, tá bom? Então, gente, depois de, depois de, de ter a mente pequena, né? Porque no começo a gente tem uma mente menor, a gente não pensa em expandir muitas vezes, né? Eu fiz o quê? Eu fechei aquela parte onde eu tinha exposto os meus props, fechei, eu não tive mais problema com os pais de me pedir aquela coisa lá que eu não queria fotografar. Depois de um tempo, né? Que eu reformulei, eu comecei a colocar várias composições pra daí esses pais escolherem e eu fazer mais fotos na hora, tá? Então, olha como vai evoluindo, como vai mudando, né? Então, gente, hoje eu tô nesse estúdio já fazem 10 anos, vou completar em novembro, 10 anos nesse estúdio, mas eu já fotografava antes sem o estúdio, fotografava na casa do cliente, né? Levava tudo e então fazem 10 anos que eu tô aqui, já foram três reformas e a gente sempre vai melhorando cada vez mais, o estúdio vai se adequando a melhoria da moda também, Das tendências que estão aí. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar, tá? Que eu vou respondendo. Que daqui a pouco a gente finaliza a nossa live, tá? Nossa live é curta, nossas lives, elas não são tão longas assim, pra gente não ficar enrolando também, né, gente? Porque eu também não gosto de ver coisa enrolada. Uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu vou responder, o meu estúdio, ele fica no centro da cidade, tá? Porém, como toda cidade, o centro da cidade deve ser horrível de estacionar, né? Porque aqui é horrível de estacionar. E eu pago um estacionamento privado pros meus clientes estacionarem. Então assim, ai, Nani, eu tô aqui, eu tô atrasada pra tua sessão porque eu tô rodando, não tem lugar pra estacionar. Não, eu tenho um local onde eu indico pro cliente pra ele estacionar, pra ele não ter esse problema de ficar rodando, 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 e não achar estacionamento, tá? Então, eu fico bem no centro de fácil acesso, tá? Bem no centrão mesmo, e eu tenho estacionamento do lado e na frente do meu estúdio, tá? Então isso facilita bastante. Não que no bairro ou em lugares assim você não possa ter. Claro que pode. Eu até então queria, nos anos anteriores, queria ir pro bairro. Queria muito me mudar, queria pra um estúdio maior e tudo mais. Porém, agora que eu aluguei uma sala onde eu guardo a maior parte do meu arsenal, que não é essa aqui, gente, é uma que fica no final, no começo do prédio, é... Eu guardo tudo lá, então agora particularmente não preciso mais de outro local. Então o que fica aqui, que fica atrapalhando, eu desço e levo lá e eu sei que tá lá quando eu precisar, né? Então se eu precisar de alguma coisa, por exemplo, essa semana eu precisei da cadeira de Vime pra fazer umas fotos e ela não tava aqui. Então eu desci, corri lá, peguei e usei nas fotos, né? Antes da cliente chegar, claro. Então tudo isso é bacana quando você tem espaço pra guardar, né? Isso tudo. antes a cadeira de Vime ficava lá em casa. Então, poxa, pra eu ir até lá em casa são seis quilômetros, ai, dez, quinze minutos de carro e tal, parece pouco, né? ai gente, é dinheiro pra eu só ir lá buscar uma cadeira sendo que eu poderia ter pensado nisso antes, né? Então, estando tudo aqui é muito mais prático e eu livrei um quarto da minha casa. Isso também foi maravilhoso, né? Oi gente, desculpa o chute. Então, ah, deixa eu ver o que a Natália colocou aqui. obrigada, depois dessa live eu vou maratonar seu perfil pra te conhecer e conhecer seus conteúdos. Aliás, até o final do ano eu quero abrir um estúdio. Vai ser um quartinho só, mas é o início de um sonho. Ai, que delícia, Natália. Eu tenho certeza que vai dar certo, que vai ser lindo e vai realizar esse sonho. Devagarzinho, num quartinho pequenininho e depois você vai expandindo. Gente, esse estúdio aqui é de graça praticamente pra mim. Tomara que o dono não esteja vendo essa live. Obrigada, universo. Por quê? Gente, eu pago muito barato aqui. Eu pago hoje, 2022, 400 reais de aluguel e é no centro da cidade e é uma sala de... tem 56 metros quadrados. Gente, ninguém no mundo acha um valor desse aqui por perto. Na verdade, no meu prédio tem ainda mais algumas salas. Claro, eu pago 400 de aluguel, eu pago 200 de estacionamento e eu pago mais aí uns 300 de condomínio, que o condomínio é um pouquinho caro. Às vezes 250 e tal. Mas, é um achado pra mim, né? Então, pra mim, ele é ótimo. Eu, às vezes, falo, ah, eu queria montar um cenário de Natal gigante, fazer até o teto, não tem espaço nesse estúdio. E é reclamo, reclamo, reclamo. Mas, ele é perfeito, tá? Porque ele, como eu falei, falou que, ah, eu tô em tal lugar do lado de tal coisa. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, por mais que não seja nem da cidade. Tem um hospital aqui do lado, todo mundo sabe onde é o hospital. Tem, farmácia também, todo mundo sabe onde é farmácia. Então, assim, é muito prático por causa disso, tá? E, claro, né? Te mando a localização, papum, chegou aqui. Então, gente, desde o começo, no começo, eu comecei a pagar 300 reais de aluguel. Não, mentira, 250 reais de aluguel. e ele foi aumentando a cada dois anos, três anos, 50 reais. E antes da pandemia, ele aumentou, acho que a última vez, em 2018. Aí, veio a pandemia e tudo mais. Até agora, ele nunca mais aumentou. E eu espero que ele não me aumente, né? Quem sabe o ano que vem, ele vai querer me aumentar. Mas tudo bem, né, gente? Tudo bem. É muito bem pago aqui. A gente, conforme ele me aumenta, a gente aumenta também tudo, né? E aí, eu já fiz várias melhorias aqui também, né? Foi tudo eu que fiz. O chão, a pintura. Antes, as divisórias não eram de gesso, eram de PVC, sei lá. Era bem feio. E aí, tipo, então, tudo isso que eu coloquei foi com o meu dinheiro e depois eu vou deixar na sala. Então, de certa forma, foram melhorias que eu fiz pra sala também, né? Então, ai, olha só, 15 metros quadrados, 15 metros quadrados e pago o dobro no Rio de Janeiro. Pois é. É muito da realidade da onde mora, né? Então, assim, Cascavel, aqui, a gente tem 300 e poucos mil habitantes, eu nem sei quanto que tá. A gente, eu tô pagando muito barato, mas assim, no prédio do lado e salas desse prédio aqui também, estão mais de mil reais o aluguel, do mesmo tamanho. Então, eu dei muita sorte e por isso que eu não saí daqui. Mas eu já procurei, gente, já procurei outras salas, outros locais nos bairros mais afastados, locais maiores e eu não encontrei. Não encontrei nada que fosse tão bom quanto essa iluminação, tão bom quanto, né, o espaço. Agora ele tá novo, praticamente, bonito, né? Eu tenho uma recepção lá embaixo onde a portaria recebe tudo pra mim, os clientes, entrega foto. Então, pra mim, é perfeito aqui. Então, gente, passei um pouquinho do meu pedacinho aqui pra vocês, contei aqui pra vocês o que que é importante, tá? Vou colocar pra vocês depois uma caixinha de perguntas que vocês podem me mandar. Tenho mais uma caixinha pra gente responder do assunto que a gente tava falando ontem, né, nos stories sobre atendimento. É... E eu quero contar também uma novidade da empresa, mas eu vou contar lá nos stories pra vocês se der hoje. Beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live, desse pedacinho aqui e a gente se vê na próxima live e nos próximos conteúdos, tá bom? Um beijo, bom o restinho de semana e até mais. Tchau, tchau. Ai, vai ficar gravado, vai ficar gravado. Tchau, tchau.